Música Quem vai nos ensinar a fazer a sobremesa típica é a chefe Silvia Vasconcelos, que trabalha com gastronomia há 27 anos e é especialista em doces. Atenção para as quantidades. 1,2 kg de leite condensado, 500 gramas de coco ralado fresco, 200 gramas de creme de leite, 1 ovo inteiro, 3 gemas, 2 colheres de manteiga, 1 copo americano de mel de engenho e o coco queimado para decorar. Agora nós vamos levar os nossos ingredientes ao fogo. Vamos misturar todos eles. Adicionar o coco fresco ralado. Vou acrescentar meu creme de leite, 1 ovo inteiro, 3 gemas, a minha manteiga, por último o nosso toque, que é o mel. Vou mexer em fogo alto até levantar a fervura. Depois colocar no forno por 20 minutos. Mexendo sempre, sem parar. Quando a mistura levantar fervura, é hora de despejar tudo em uma travessa. Agora eu vou finalizar com o meu coco queimado. E vou levar ao forno durante 20 minutos. Se eu preferir, eu posso deixar bem torradinho, bem moreninho. Com o forno a 180 graus, cerca de 20 minutos depois, o resultado vem. Com o forno a 180 graus. 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 A CIDADE NO BRASIL